A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando me estendeu a sua mão Para mim, se você conhece, quando Jesus estendeu a sua mão Quando me estendeu a sua mão Para mim, eu era pobre Pédico, sem Deus, sem seus mãos Quando me estendeu a sua mão Para mim, eu era pobre Agora viremos em sono, desde que eu acerquei E na tempestade eu posso sostenhar Pois com ele, eu estou liberto do perigo e do mal Deus em sono, desde que eu acerquei Quando Jesus estendeu a sua mão Quando me estendeu a sua mão Para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem seus Quando me estendeu a sua mão